Depois de 10 dias sem dar notícias, a viúva do pedreiro Amarildo foi encontrada ontem. Parentes procuravam Elizabeth Gomes da Silva desde o dia 30 de junho. Ela foi localizada em Cabo Frio, na região dos Lagos. Deixa eu ver. O advogado da família, João Tancredo, afirma que Elizabeth saiu de casa após uma briga com familiares. Parentes e amigos próximos disseram que Elizabeth vinha fazendo uso regular de bebidas e drogas. Ela tem 8 filhos, sendo 6 deles com Amarildo. Dos 8, 3 ainda são menores de idade. Ela estava em um estado de depressão profunda, voltou a beber. O Amarildo sempre teve um controle seguro sobre a Beth, auxiliado. Então ela perde o marido, não encontra o marido mais, então perde esse esteio, importante esteio. Elizabeth era a mulher do ajudante de pedreiro Amarildo, que sumiu no dia 14 de julho do ano passado. Ele desapareceu após ser retirado de casa e levado à sede da UPP da Rocinha por PMs da unidade. Ao todo, 25 policiais são acusados pelos crimes de tortura, ocultação de cadáver, fraude processual e formação de quadrilha. Entre eles, 12 estão presos e 13 respondem ao processo em liberdade. Música Música